E aí gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai terminar nossa parte sobre a história da Inteligência Artificial, falando sobre Waterline. E nessa parte aqui a gente tô mostrando um vídeo no YouTube de um professor que tava esse aqui, provavelmente da Stanford. Eu não vi que a Universidade que ele é, mas provavelmente daqui é da Stanford. Essa máquina foi criada na Stanford, e na Universidade de Stanford, né, nos Estados Unidos. E aqui vai mostrar uma versão um pouco mais atualizada. Então você vai ver aqui a parte da direita, lá embaixo. Aquela parte da questão dos menos um e mais um, né, são coisas que vão mudar os estados relacionados aos neurônios, pra você encontrar padrões. Na parte da esquerda, vai ter esses vários, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito, nove, dez. Dezessete, embora na verdade dezesseis, porque eu acho que um aqui ele é um pouco diferente, mas em total dezessete, porque a mão dele tá tapando um, né, dessas chavinhas que são basicamente os neurônios, né, então você vai mudando os estados dos neurônios, com a mão mesmo, né, eu vou mostrar já já, e você vai criando padrões pro sistema reconhecer e começar a aprender. Então, Então, você fisicamente vai mudando o sistema para ele aprender. E nesse caso aqui, o professor, ele pôs a parte de cima, né? Dá para ver que ele pôs 3 positivo, 3 vezes lá em cima, depois 3 negativo, 3 positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, enfim. Ele foi mudando aí até ser o que é aí. E na parte de baixo, esse Tzinho, são os switches que estão positivos, né? Então, esse Tzinho são os switches que estão na chave positiva. E os outros são na chave negativa. Então, esse Tzinho tem a ver com a parte da direita, tá? E aí, o resultado, ele aparece nesse painel, na parte superior direita. Então, é bem legal ver que é uma máquina tão simples como essa, na questão assim, não é que é simples, é complexa, mas é para a época, né? Mas que ela conseguiria fazer algo como speech recognition. E aí, tem um vídeo, Science in Action. E eu acho que é do próprio cara desse canal. Ele que postou. Eu não sei se é ele no vídeo. Acho que não, porque esse vídeo é muito velho, né? Muito antigo. Eu não sei de que ano que é, mas... Quando a gente vê que a imagem é Peterbanka, quer dizer que o negócio é velho. E aí, tá a da Line. Ela não tem esse painel que tá aí, né? Esse pequenininho com o T. Mas tá esse cara aí mostrando a da Line, como ela funciona, né? E aí, vai ter uma parte que ele vai mostrar speech recognition, né? Então, vai vir um cara, ele vai falar nesse microfone. E a máquina, ela vai escrever aqui, através da voz dele, ela vai escrever sozinha. Aí, The Red Ball, blá, 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 The Ball 2, enfim. Eu não sei se a curiosidade é perfeita, né? Não falou. Pelo que eu vi, né? Eu vi sessões do vídeo. E dá pra ver que funciona, né? Então, um vídeo bem antigo mostrando como a da Line realmente consegue pegar padrões e transformar em algo bom. Só que hoje, gente, tá muito melhor que isso, né? E dá pra ver aí coisas recentes, tipo, desse mês mesmo, né? Quatro dias atrás, cinco dias atrás. Main Whistler é baseado em grafeno. Eu não sei se grafeno, não sei se por... Não, acho que grafeno não é grafite, não. Aí vai falar que é ideal para redes neurais artificiais, dizem pesquisadores, né? Não é todo mundo, tá? Não é todo mundo que diz que Main Whistler é uma coisa boa. Incrível como parece. Mas a minha opinião é. Enfim, a Intel Loi Ri fez, a IBM TurNorte tem chip já nessa tecnologia. E vai ter mais posts falando sobre isso, né? Sobre esses novos chips que são importantes para a inteligência artificial. Então, eu não posso dizer que... Eu não vi nada mostrando esses chips sendo bem-sucedidos em alguma ferramenta. Eu já falei sobre eles, artigos relacionados a eles. Eu fiz a análise do artigo do Loi Ri no canal, da Intel e do IBM TurNorte. E pelo que eu ouvi deles, é uma estrutura legal, mas ainda não mostrou a capacidade dele de ser tão melhor assim, relacionada à inteligência artificial na prática. Mas, com certeza, é um passo enorme para a questão de você ter sistemas mais rápidos na inteligência artificial e até para a computação normal. Não é só para a inteligência artificial, para a computação normal eles também, em teoria, são mais rápidos. Então, você poderia ter placa de vídeo usando essa tecnologia, não só os chips, né? E outras coisas falando aí sobre a questão mais do mercado relacionado ao Main Ristor, né? Então, várias pessoas investiram nisso, que é um outro tipo de chip. Então, Intel, Panasonic, Panasonic ainda existe. Sony, Samsung, IBM, Toshiba, então várias máquinas, marcas focando nesse assunto. E outra coisa, gente, que a gente não falou no canal até agora é o Atom Ristor. Eu poderia dizer, não sei se vai ser esse nome, que é uma nova tecnologia. Eu não sei se isso foi validado aí totalmente, se realmente funciona, se já tem uma estrutura para fazer isso. Mas, pelo que esse artigo vai dizer, é um tipo de Main Ristor que ele vai conseguir fazer esse processamento em memória ao mesmo tempo. Só que a questão é que ele é no nível atômico, né? Então, ele vai falar que foi chamado de Atom Ristor, né? Que vai ser, você basicamente ter uma... Uma camada, uma única camada subatômica relacionada ao armazenamento de memória. E se você está falando de nível atômico, você está falando de uma coisa muito pequena. Então, obviamente, você vai conseguir pôr mais desses Atom Ristors, né? No processador, no sistema. E aí você vai conseguir, obviamente, ter muito mais velocidade computacional. Então, resumo. Isso aqui promete, por design, em teoria, ser muito mais rápido, né? Está falando aí que você pode pôr mais coisas no processador, porque é menor, né? Simples. Só que o problema, na minha opinião, é que podem ter problemas quânticos. O nível atômico já está em um nível muito pequeno na questão de computador. Então, com certeza, vai ter vários problemas no nível quântico aí que vão atrapalhar. Como em outros processadores. Uma coisa ruim para processadores, gente, é que quando você mais diminui o chip, o transistor, no caso, que agora está, assim, de coisa de venda que já tem à venda, eu acho que é 11 nanômetros de à venda. Eu sei que tem pesquisadores que já falam de 7 nanômetros, que já tem pesquisa de transistores de 7 nanômetros. E, obviamente, vai ser muito mais rápido que o computador com transistores de 7 nanômetros. Porque tem bilhões de transistores, não, bilhões não, bilhões de transistores no processador. Se você diminui o tamanho de cada um, o número que vai dar pra pôr é muito maior, né? Enfim. Aí, eu vou falar que essa versão do mainwister está sendo, sabe, feita pela Wackridge National Laboratory, que é dos Estados Unidos, e promete capacidade de 25 terabits por centímetro quadrado. E isso é 100 vezes mais memória, densidade de memória, né, por camada, do que comparado a qualquer tipo de sistema de memória avaliado, né, memória flash. É, enfim, 100 vezes mais é bastante coisa, então, é, obviamente, ser bom pra vitrine artificial também. Então, eu poderia considerar uma coisa híbrida, né, de você conseguir juntar esses atomwisters com os mainwisters atuais e fazer um circuito que tem os dois, né, enfim. E aí, tem um artigo, né, eu não pude ler esse artigo, porque é pago, né, então, é, obrigado, Nature, um artigo pago, parabéns. Não que não der, assim, não gosto de artigo pago, porque você acaba, sei lá, diminuindo o alcance dele, né. Isso é ruim até pros pesquisadores, na minha opinião. Ninguém é rico pra ficar pegando todos os artigos, né, enfim. Que vai falar sobre esse tipo de, de mainwister, né, é, desse tipo de, de, de tecnologia. E vai pro resumo do artigo, né, pelo menos o artigo, o resumo que o abstract tem, é, disponível de graça, né, e esses achados provém, sobre o atomwister, né, um sistema atomístico, sobre, é, switches, que é, não voláteis, que abrem uma nova direção na precisão de engenharia de defeitos. É, aí eu vou falar que, relacionado a um, a um defeito, né, singular, né, de conseguir, é, é, conseguir o, o menor mainwister possível para aplicações de ultra memória densa. É, então, gente, basicamente, você consegue um mainwister, que tem aquela parte de processamento e memória ao mesmo tempo, eles são menores, e por design mais rápidos, e eles são muito, é, amigáveis na questão da inteligência artificial e da computação mais rápida. Então, para a computação neuromórfica, é algo incrível, tipo, muito bom, se realmente, é, forem desenvolvidas na prática, né, e serem comercializadas, é, produtos que, é, computacionais, né, hardware, que tem esse tipo de tecnologia, chamada atomwister. Então, quem dera, né, eu tive esse dinheiro para pagar, enfim, é melhor, 169 dólares, não tem como, né, enfim, é, mas, enfim, quem sabe eu pague, é que se eu pagar também, não adianta, porque eu não consigo mostrar aqui, né, porque eu não vou conseguir mostrar um artigo pago no canal, só mostra o artigo que está de graça na internet, mas, enfim, quem sabe eu leia e, só, simplesmente, traga os pontos principais. Esse foi o Adaline, então, três videozinhos sobre esse assunto, espero que tenha sido útil, e, é, é, isso, o Adaline só mostra que tecnologias, é, do, do século passado, é, são a base para as tecnologias nesse, nesse século, né, então, uma investor que é uma coisa antiga, que, de repente, as pessoas nem pensaram que ia para a frente, depois, está sendo, na verdade, a revolução, é, computacional, né, na computação neuromórfica, que é a computação baseada no cérebro humano, entre aspas, e que, realmente, consegue, é, uma, 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 uma revolução, gente, a gente está falando de uma revolução aqui, então, é, a Von Neumann, que é a arquitetura de todos os computadores atuais, vai morrer, e a gente vai ter a computação neuromórfica tomando conta, no futuro, próximo, e não tem nem só computação neuromórfica, tem também a computação quântica, então, tem esses três lados, e a Von Neumann sendo deixada para trás, eu não acho que a Von Neumann vai morrer, mas, com certeza, ela não vai ser a mais rápida, no futuro próximo, então, era isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.